Oiê, notícia leva de hoje, estamos no Berixão Peça Rara, na unidade do Tatuapé, na rua Emílio Malé. A unidade conta com três andares, tendo roupas femininas, roupas infantis, roupas masculinas, alguns acessórios pra casa e brinquedos. Eu garimpei e encontrei marcas como Zara, Colt, Forever 21, Hollister, M-Officer, Fila, Vitor Hugo, Melissa, Adidas, Michael Kors, Chloé e Swarovski, entre outras. É legal porque se você tiver o cartão da loja, o cartão Peça Rara, você consegue pegar as peças com mais desconto ainda. É bem interessante porque eles têm uma ótima curadoria, com peças de extrema qualidade e sem algum defeito. Outra coisa interessante é que eles têm muitas peças e elas são extremamente separadas, então você consegue ver, por exemplo, esse conjuntinho aí, tem uma seleção apenas com conjuntos, tem uma parte que tá separada também por tecido, tem outra que é apenas peças estampadas, outra só de e-sharps, essa daí eu comprei, inclusive, muito linda. Então é tudo bem separadinho e é muito mais fácil de você identificar. E essa sharp é brilhante, eu comprei, eu paguei 20 reais e ela é extremamente chique e ela combina com muita coisa, ela fica muito legal no look. As calças também, que apesar de serem usadas, elas têm uma carinha de nova e tem calça muito barata, assim, de marca, a partir de 10, 15 reais. Então vale super a pena. As saias eu precisei garimpar bastante, pois tinha muita coisa que já estava bem ultrapassada. Os sapatos, apesar de usados, eles estavam em bom uso. Eles eram separados por número e tinha uma parte especial que eram com sapatos, que eram de marca de luxo, então é bem interessante. O que eu percebi que eu mais gostei é que tinha muita coisa da Arezzo, eu gosto bastante da marca e tinha muita coisa que parecia que estava nova, assim, que a pessoa nunca tinha usado e sapatos, assim, modernos. Para quem também precisa de roupa para o trabalho, entre aspas, mas eu quero dizer aquela calça mais casual, uma calça mais jeans, tem bastante opção e vale super a pena, bem em conta. Tem também lingerie, moda praia e moda academia. Os vestidos de festa, eu realmente fiquei bem encantada e vale super a pena, porque provavelmente você vai usar uma vez, então vale a pena você comprar uma coisa usada, pois é bem mais barato. Botas e sapatos não faltavam. A única coisa ruim é que às vezes você se apaixona por um sapato, mas como ele é meio que exclusivo, ele só tem um, acaba você não conseguindo comprar, pois não é seu número. Os sapatos também, a partir de 15, 20 reais. Olha eu aí, oiê! Agora eu vou mostrar para vocês uma bota que eu encontrei, que está em ótimo estado e olha o preço dela. Olha isso, gente, 75 reais e 24 com cartão peça rara, ela é tamanho 39 e ela está em ótimo estado, então você vai pagar uma bota quase novinha pelo preço, pelo preço muito mais barato. Esse salto também, para quem trabalha, é da Luísa Barcelos e o sapato sempre tem conforto da Luísa Barcelos e olha o preço, 114,90. Olha o interessante que eu encontrei também, sapato novinho com etiqueta ainda e vendendo aqui no Brechó por um preço bem mais acessível. Agora eu vou mostrar para vocês o terceiro andar, que tem uma salinha de espera e alguns produtos para casa, vestidos, inclusive esse aí foi o que eu comprei, é da Forever 21, ele é lindo. As coisas para casa são bem legais, que às vezes eles compraram de algum lote, de loja, então é novinho, tem muita coisa nova e coisa também usada, mas olha esse conjunto, 24,90. E no terceiro andar também é onde fica o provador, para você provar qualquer peça da loja. Confesso que eu fiquei apaixonada por essa parte no terceiro andar, que é o de vestidos, o legal é que parece que está tudo junto, mas na verdade não, é tudo separado por tamanho e tem muita coisa, tem muita peça de brilho, tem muito vestido, eu gosto de vestido preto, vestido branco, com alguns coloridos também, é tudo separadinho. Então você encontra, às vezes, produtos novinhos, que são de coleções novas, na verdade são usados, mas são de coleções novas por um preço bem acessível. Tipo, olha esse cropped aí, R$22,96, bem barato. Então tem muita opção para quem gosta de vestido, ó, vestido de festa, vestido com muito brilho, então é bem mais acessível que nas lojas. E no primeiro andar fica toda a parte de criança, desde bercinho, carrinho, roupa, sapato, tem muita opção também, parece que você está numa mega loja de criança, sapatilha também, ó, sapatilha da Capodarte, bastante opção, tanto feminina quanto masculina. Olha esses sapatinhos, tem uns a partir de R$10,00, olha esse, R$14,00, tem lenço também, tem tiara, tem muita coisa. Mas me conta o que vocês acharam desse brechó, e me conta qual o próximo lugar que você quer ver no Titi Leva. Beijo!